Olá, meus amores, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 19, que nada mais é do que as vozes verbais, tá? Não é um conteúdo novo pra vocês. A gente já trabalhou vozes verbais, se não me engano, no oitavo, no nono e agora no primeiro. Então, tranquilo pra vocês. Só vai ter uma diferença porque nós vamos estudar o aspecto verbal que a gente ainda não viu, tá? Mas também não é nada, não é nem um bicho de sete cabeças, não. Vamos lá. A voz verbal é a flexão do verbo que indica se o sujeito pratica ou sofre a ação, expressa pela oração. E elas são divididas, como vocês já sabem, em três tipos. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Oxi, foi. Então, só pra frisar, a voz verbal vai indicar se o sujeito sofre ou pratica a ação e ela é dividida em três tipos, ativa, passiva e reflexiva. Beleza? Prosseguindo. A voz ativa, como o próprio nome já diz, é ativa. É quando o sujeito é ativo, ele pratica a ação dentro da oração, tá? Ele participa ativamente de um fato. Veja, as meninas exigiram a presença da diretora. O sujeito é as meninas. Beleza? Qual é o verbo da minha oração? Exigiram. Essas meninas praticaram a ação de exigir. Então, esse sujeito aqui indica que o verbo está na voz ativa. Por que o sujeito indica que o verbo está na voz ativa? Porque o sujeito praticou a ação. Beleza? Ele participou ativamente do fato. A torcida aplaudiu os jogadores. Eu tenho a torcida, meu sujeito, aplaudiu os jogadores, aplaudiu a ação. O sujeito praticou a ação de aplaudir. A torcida aplaudiu. Então, o sujeito indica que o verbo está na voz ativa. É um sujeito ativo, logo o verbo está na voz ativa. O médico cometeu um erro terrível. Eu tenho o médico, meu sujeito, cometeu o meu verbo, a minha ação. O médico praticou a ação de cometer um erro terrível. Então, o médico é um sujeito ativo, logo o meu verbo vai estar na voz ativa também. Tá? A voz passiva. Se na voz ativa o sujeito pratica a ação, na voz passiva o sujeito sofre a ação. O verbo está na voz passiva quando o meu sujeito sofre a ação verbal. Então, sim. E a voz passiva é dividida em dois tipos. Voz passiva analítica e voz passiva sintética. A voz passiva sintética é formada pelo verbo transitivo direto, mais o pronome se, que é a partícula passivadora, e o sujeito paciente. Pode ser que... Ó, vamos ver aqui o exemplo. Entregaram-se encomendas. Passei demais, gente. Peraí. Só um minutinho. Aqui. Entregaram-se encomendas. Eu tenho verbo transitivo direto, mais a partícula se, verbo na voz passiva analítica, sintética. Alugam-se casas, verbo transitivo direto, mais a partícula se, sujeito paciente, voz passiva sintética. Compram-se roupas, verbo transitivo direto, partícula se, sujeito paciente, então isso caracteriza a voz passiva sintética. Lembrem-se, não é todo o verbo que vir acompanhado da partícula se que vai indicar que é a voz passiva sintética. Eu tenho que observar se o verbo é transitivo direto e se há a presença do sujeito paciente. Beleza? Prosseguindo. A voz passiva analítica, também, nesse tipo de voz, o sujeito também vai sofrer a ação. Beleza? Porém, ela é formada pelo sujeito paciente. O verbo auxiliar seu está, o verbo principal, indicador da ação no participio, e ambos formam a locução verbal, passiva. E o agente está passivo. A professora não entende muito bem, não. É simples. A voz passiva analítica é formada através do verbo auxiliar, mais o verbo principal no participio, o sujeito paciente, e, às vezes, aparece o agente da passiva. Pode ser que ele não apareça, mas o sujeito paciente e a locução verbal com o verbo principal no participio tem que aparecer. As encomendas foram entregues pelo próprio diretor. Eu tenho as encomendas, meu sujeito, foram entregues. Elas praticaram a ação de ser entregues? Não. Elas sofreram essa ação. Quem praticou a ação foi o diretor. Então, aqui eu vou ter sujeito, paciente, locução verbal na voz passiva analítica e agente da passiva. Quem é o agente da passiva, professora? É o elemento que comete a ação dentro da voz passiva. Porque a gente sabe que o sujeito sofre a ação. Beleza? Mas quem comete a ação dentro da voz passiva? O agente da passiva. Tá? Olha o outro exemplo. As casas foram alugadas pela imobiliária. As casas, meu sujeito paciente, foram alugadas, minha locução verbal, verbo C aqui, mas o principal que é alugar no participio. Pela imobiliária, agente da passiva, que é quem comete a ação dentro da voz passiva. Olha o último exemplo. As roupas foram compradas por uma elegante senhora. Eu tenho as roupas, meu sujeito paciente, que sofreram a ação de serem compradas. Que aqui o verbo está na voz passiva analítica. Por uma senhora elegante, quem comprou as roupas dentro da voz passiva? Que é o nosso agente da passiva, o elemento que comete a ação. Tá? Agora, nós temos a voz reflexiva, que há dois tipos de reflexiva. A voz reflexiva e a voz recíproca. Reflexiva, recíproca, perdão. Quando é que ela é reflexiva? Quando o sujeito praticar a ação sobre si mesmo. Quando, ao mesmo tempo que o sujeito praticar a ação, ele sofre. Olha o exemplo. Carla machucou-se. Carla cometeu uma ação. Qual foi? Machucar. E Carla machucou a quem? A ela. Então, machucou-se. Está na voz passiva reflexiva. Por quê? Porque a Carla praticou uma ação e ela sofreu essa ação que ela praticou. Certo? É por isso que é reflexiva. Porque a gente vê, tem um reflexo. Ok? O Arthur cortou-se com a faca. O Arthur, meu sujeito agente, cometeu a ação de cortar. Beleza? Mas ele cortou a ele mesmo. Então, voz reflexiva. Tá? Já na voz recíproca, ela vai acontecer quando houver dois elementos como sujeito. Um pratica a ação sobre o outro que pratica a ação sobre o primeiro. Como assim, professora? Nós temos dois sujeitos e eles vão praticar a mesma ação. Só que um vai praticar no outro. Ó, Paula e Renato amam-se. A ação é amar. Ok? Paula ama Renato. Renato ama Paula. Voz recíproca. Beleza? Outros exemplos. Os jovens agrediram-se durante a festa. A ação é agredir. O sujeito é os jovens. Então, não significa dizer que um jovem agrediu o outro. Significa dizer que eles trocaram agressões. Eles agrediram-se. Os ônibus chocaram-se violentamente. Quem é o sujeito? Os ônibus. A ação chocar. Os ônibus chocaram-se. Um cometeu a ação no outro. Ok? Voz recíproca. Passagem da ativa para a voz passiva ou inversa. Para efetivar a transformação da ativa para a passiva e vice-versa, pode-se dar da seguinte maneira. Primeiro, o sujeito da voz ativa passará a ser o agente da voz passiva. Segundo, o objeto direto da voz passiva passará a ser o sujeito da voz passiva. Terceiro, na voz passiva o verbo estará no mesmo tempo em modo do verbo transitivo direto da voz ativa. E na voz passiva o verbo transitivo direto ficará no participio. Deixa eu ver se eu trouxe exemplos. Trouxe. O. O que aconteceu aqui? Na voz ativa eu tinha a torcida aplaudiu os jogadores. A torcida, meu sujeito ativo, aplaudiu o verbo transitivo direto. Os jogadores o objeto direto. Beleza. Quando eu transformei essa oração para a voz passiva sintética, analítica, ficou o seguinte. Os jogadores foram aplaudidos pela torcida. O que aconteceu? Os jogadores que eram objeto passou a ser sujeito. O verbo se transformou em uma locução verbal. E o objeto e o sujeito virou o agente da passiva. Então, quando eu for transformar da voz ativa para a voz passiva, vai acontecer o seguinte. Vou reexplicar. Quem era sujeito vira agente da passiva. Quem era... O verbo se transforma em uma locução verbal. E quem era objeto vira sujeito. Ok? Agora vamos ao aspecto verbal. Que é o nosso elemento novo. O aspecto verbal vai exprimir de forma significativa mais do que a localização da ação no tempo. Ele vai indicar a duração do processo indicado pela ação, o seu decurso ou o modo... A duração do processo indicado, o seu decurso ou o modo como se dá a ação. Não é simplesmente dizer que a ação está no presente, no passado ou no futuro. Não. Ele quer entender como acontece o percurso dessa ação. Tá? É isso que o aspecto verbal vai estudar. Percebam aqui. Eu li o livro. Significa que uma ação foi feita. Eu estou lendo um livro. Significa que uma ação está acontecendo. Eu tenho lido um livro. Significa que essa ação aconteceu e acontece. Tá? Então é isso que o aspecto verbal vai estudar e vai entender. O primeiro aspecto é o perfectivo. É o processo apresentado em sua totalidade com começo, meio e fim. Pode ser durativo ou pontual. Maria leu o texto em 25 minutos. Durativo. Maria caminhou ontem no parque. Pontual. O que aconteceu aqui, gente? O aspecto perfectivo, ele indica que a oração teve começo, meio e fim. Acabou. Ele pode ser durativo. Nesse caso aqui, Maria leu o texto em 25 minutos. Houve um tempo para a ação acontecer. E pontual. Maria caminhou ontem no parque. Ok. Maria caminhou. Só isso que eu quero saber da oração. Tá? O perfectivo vai indicar que a oração teve começo, meio e fim. Já o imperfectivo, o processo verbal é incompleto. Prolongando-se por um tempo não determinado. Não há enfoque no processo todo. O que significa aqui? Que a gente sabe que a oração aconteceu. Mas a gente não sabe quando ela terminou. A gente sabe que teve início. Mas a gente sabe se terminou nem... Quando terminou nem se terminou. Ó. João cantava desde criança. Então, significa que era uma ação que acontecia. Que era um processo verbal incompleto. Ela não teve fim. Continua a indisciplina naquela classe. De novo. A ação indica um processo incompleto. Ela acontece. Não é uma coisa como aqui. Maria leu. Ok. Ficou no passado. Já foi. Não. Continua. Acontece. O processo ainda não foi fim dado. Então, ele é imperfectivo. Aspecto durativo. O processo de duração contínua. O sol está brilhando. Luiz estava desenhando desde as 9 horas. O sol está brilhando. Significa que o sol continua brilhando. É diferente de... Cadê, meu Deus? Do... Cadê? Do imperfectivo. Porque no imperfectivo ele diz que o processo verbal é incompleto. Prolongando-se por um tempo não determinado. Não é em foco no processo todo. O foco aqui é dizer que a gente sabe que a ação aconteceu. Ou que a... Só que a gente não sabe quando ela vai terminar. Tá? Então, existe ali o processo prolongado. Não há um tempo determinado nem de quando ela começou. Nem de quando ela vai terminar. Mas quando eu digo assim, ó. O sol está brilhando. Significa que ele está brilhando agora. E que ele vai continuar brilhando por um determinado tempo. Luiz estava desenhando desde as 9 horas. Aqui eu tenho um processo de duração contínua. Ele estava desenhando... Não é que ele estava desenhando as 19 horas, não. Ele estava desenhando... Perdão, não é que ele estava desenhando as 9 horas. Ele estava desenhando desde as 9 horas. Então, aqui a gente vai ter um foco mais no processo como um todo. Entender que a ação, ela está acontecendo. Está durando. Essa ação do Luiz está desenhando desde as 9 horas. O aspecto pontual ou momentâneo não é apresentado a duração. Maria leu o texto e devolveu para Antônio. Ok. Está no passado. Está no passado. Eu sei que houve um tempo entre a Maria leu o texto e devolver para o Antônio. Mas eu não sei que tempo foi esse. Então, aqui a gente coloca o pontual ou o momentâneo. O interativo. Há uma ideia de repetição. A primeira coisa que o professor de português fez, faz é a chamada. Tenho evitado açúcar. Quem sabe emagreço. Então, nesse caso aqui, é como se sempre acontecesse. A primeira coisa que o professor de português faz é o quê? Fazer a chamada. Então, sempre vai acontecer do professor de português fazer primeiro a chamada. Tenho evitado açúcar. Sempre vai acontecer de eu evitar açúcar. Então, no interativo, dá uma ideia de repetição. De que aquela ação acontece várias vezes. No durativo. Já foi o durativo, né? Cadê meu Deus? Sim, o inceptivo. O processo é apresentado no seu início. Ao tocar o sino, os fiéis foram se aproximando. O dia vem surgindo. Então, aqui ele indica o início da oração. Tá? Quando foi que os fiéis foram se apresentando? Ao tocar o sino. Foi o início. O dia vem surgindo. Então, vem dando início ao surgimento do dia. O dia vem cometendo a ação de surgir. O dia surgiu. Ok. Mas quando eu digo que o dia vem surgindo, é o processo inceptivo. Porque é apresentado no seu início. O cursivo é o processo apresentado durante o seu desenvolvimento. Durante o sermão, a avó dividia a atenção entre o padre e o neto, que ocupava o banco dianteiro. Então, não foi em um momento qualquer. Foi durante o sermão que a avó dividia a atenção. Tá? Então, o cursivo vai indicar que essa ação foi feita no curso, em um determinado período. E o aspecto cessativo é o processo apresentado no seu término. Enfim, o que os alunos mais esperavam? O fim das aulas e o começo das férias. O bolo acabou de sair do forno. Então, o processo cessativo indica o fim de um período. O fim de um processo. Tá? O cessativo, o aspecto cessativo. Vai indicar que algo terminou, que algo chegou ao fim. No caso, o bolo terminou de assar e as aulas acabaram. Bom, meus amores, por hoje é só. As dúvidas que vocês tiverem, anotem. Que aí na nossa aula, ao vivo, a gente discute. Tchau, tchau.